Eu falo pra você, eu tive um aluno a diária, a minha equipe é embaçada, eu vou falar pra você, era um aluno difícil a cada dia, eu sou um cara humilde, um cara que fala pouco, já tava inscrito, eu sabia que eu ia ser campeão. Era invisível pro mundo, chamado de sonhador, a cada marretada ainda menor, nascia um predador, trabalho suado, correndo dobrado, não questione um sofredor, vou ser lembrado, esse é o legado, com 13 já era um lutador, a dor era aliada, não faltou determinação. Decidido não ser só mais um em um milhão, no caminho de espinhos tentando não ser alvejado, respeita a origem, sendo mais que obstinado. Uma luta constante, 4 anos não esqueci, derrubando adversários mais rápido que Bacardi, nunca me dei por vencido, proteção vindo da mata, é hora de subir o nível, esse é o instinto primata. Honro meu DNA, mas aqui não tem perdão, não serei atingido, mas do meu lado mil cairão, empilhando inimigos, mando pro raio que o parta. Frio e calculista sem fraquezas ou medo, todos os adversários apagaram cedo. Trabalhando com o clã, guerreiro do amanhã, mãos de pedra, Alex Poatan. Frio e calculista sem fraquezas ou medo, todos os adversários apagaram cedo. Trabalhando com o clã, guerreiro do amanhã, mãos de pedra, Alex Poatan. Sangue frio, resistência, sempre duro na queda. Vem retomar o posto conhecido como mão de pedra. Pisando firme nesse piso, o caminho sempre alerta. Se o cruzado pegar limpo, é lona na certa. Toda frustração antes estampada no rosto, transformando o mal e seu veneno de tiragoso. Monstro do pântano, aterrorizando o principal. Apagando os do topo a cada soco, injeção letal. Caindo um por um, é pra isso que eu trabalhei. Como xadrez, é hora do peão tomar o lugar do rei. Nasceu pra dar o troco, soldado desacreditado. Disseram ser impossível no fim, estavam errados. Mal encarado, olho no seu olho, sem expressão. Foi com dor e suor que conquistei cada cinturão. Mais forte não é sorte, sem esperar o amanhã. Agora no topo o nome, Alex Poatan. Frio e calculista sem fraquezas ou medo. Todos os adversários apagaram cedo. Trabalhando com o clã, guerreiro do amanhã. Mãos de pedra, Alex Poatan. Frio e calculista sem fraquezas ou medo. Todos os adversários apagaram cedo. Trabalhando com o clã, guerreiro do amanhã. Mãos de pedra, Alex Poatan. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para apoiar o criador. Quer aprender como não ter direitos autorais e monetizar filmes e séries no YouTube? Link na descrição. Frio e calculista sem fraquezas ou medo. Todos os adversários apagaram cedo. Trabalhando com o clã, guerreiro do amanhã. Mãos de pedra, Alex Poatan.